Então ela própria, adolescente, ou jovem, agora está com 18 anos, não consegue pagar as contas da sua escola ou da sua faculdade porque Alexandre de Moraes mandou bloquear. Ele quer que as pessoas morram de fome, ele quer que as pessoas rastejem, lambam as botas de quem está em Brasília. Só que nós não vamos fazer isso, nós não vamos nos subjulgar a ditadores. Tem milhões e milhões e milhões de brasileiros com medo nesse momento, mas começando a criar coragem. 7 de setembro está aí e nós vamos para as ruas. Todos que já estiveram nas ruas em 7 de setembro de 2021 e de 2022 estão dizendo nas redes sociais, já passamos da fase de ter que esperar por uma liderança chamando manifestação, não virá. Eu tenho dito isso para inúmeros seguidores que me mandam mensagens diretas, e-mails. Não haverá ninguém chamando manifestação. Parem de se iludir. Por quê? Porque se eu chamar eu vou presa. Porque se o Marco chamar ele vai preso. Porque o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, o Wellington Macedo que chamavam, estão exilados no exterior e há dezenas de jornalistas. Dezenas. Eu canso de receber, todo dia eu recebo, desde 31 de outubro, mensagens de pessoas que se exilaram no exterior com a roupa do corpo. Saíram às pressas, com medo de serem presas, por crimes não cometidos. Mas é assim que se prende no Brasil de hoje. Ao passo em que se solta traficante, libera-se helicóptero apreendido de traficante, porque eles precisam voar, né gente? Ao passo em que esses ditadores voam com jatos da FAB, ao custo de 70, 80 mil reais cada jatinho, acho que vamos falar disso logo mais. Pagos por nós, pagadores de impostos. Por quê? Porque eles não têm dinheiro para comprar passagem num voo comercial? Tem. Salários altíssimos, os maiores da República. Mas não é falta de dinheiro. É medo. Eles têm medo. Esses vivem com medo, não de ameaças de um Estado ditatorial, medo de enfrentar o povo na rua. E não é medo de ser agredido, é de ser xingado, porque para eles isso ofende. E aí abre-se inquérito, manda busca apreensão. Pararam de falar na suposta agressão ao filho do ministro Alexandre Moraes, agressão verbal. Pararam de falar porque não conseguem comprovar. Não há o mínimo indício. E o outro lado vem com provas, com provas sobradas, contundentes, gravação, mostrando o contrário, que o casal é que foi agredido. E aí some da imprensa. A imprensa militante não quer mais investigar, não quer mais falar disso. Então, esse é o estado de coisas. A gente não pode deixar de mencionar que ainda há 138 pessoas presas no Brasil e até que prove o contrário são inocentes. Essa é a legislação brasileira. É inocente até que prove o contrário. Ninguém pode ser preso se não for em flagrante delito. E essas pessoas não foram presas em flagrante delito. Algumas delas foram presas dentro dos prédios depredados, mas não há comprovação de que são elas os black blocks que depredaram. E, aliás, não podemos deixar de lembrar que muitos dos black blocks infiltrados, alguns flagrados com camisa do MST e bandeira do PT, no dia 8 de janeiro, dentro dos prédios públicos depredados, estão soltos. Então, a gente não vai se calar e a gente não vai deixar de ir para a rua. Eu, pelo menos, não vou esperar uma liderança chamar para ir para a rua. Como eu estive em 7 de setembro de 2021, em 2022 também, voltarei no mesmo dia de outro ano, desse ano agora, e local, porque todo mundo sabe o ponto de encontro na sua cidade, o horário de encontro, é só ir para lá. Pacificamente, como sempre estivemos, mas com cartazes pedindo que nós queremos a retomada do Estado de Direito no Brasil. O respeito à Constituição. E recadinho para o Rodrigo Pacheco, né? Que, atualmente, é o maior... Os ditadores estão aí, fazendo o que querem na nossa cara, com a força das armas, né? Porque tem uma parte do Exército e da Polícia Federal cooptados. Mas, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, responsável por fiscalizar, judiciário e executivo, quando avançam sobre outros poderes ou avançam sobre prerrogativas constitucionais do cidadão, não está fiscalizando. Então, é em cima dele que a gente tem que cobrar. Rodrigo Pacheco deixe de ser omisso e conivente e coloque em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que não respeitam a Constituição e coloque em votação outros projetos que a gente quer ver votados, como prisão após condenação em segunda instância, como ao fim do foro privilegiado já foi votado no Senado, falta na Câmara. Arthur Lira também tem responsabilidade. E as modificações no judiciário, que tem vários projetos aí, inclusive mudando a forma de escolha de ministros do STF e dando tempo de mandato para eles, para que eles não fiquem eternamente lá debochando da nossa cara e avançando sobre as nossas prerrogativas constitucionais. Obrigado. 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 Obrigado.